Fala meus amigos! Começando agora mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o GD, eu sou o Bruce GD, estou aqui na Red Line Restoration Ponte, aqui é a sede da GDM Supreme, Colton está aqui calibrando os pneus, acabei de dar partida no carro, esse é o Full Start, e vamos carregar o carro agora no trailer, estamos indo pra festa de New Jersey fazer um teste. Diga oi Colton! É isso, vamos lá dar um rolê, testar o carro no seco pela primeira vez, ver como o carro se comporta, como que é, e bora. Vou pegar o bolete com a mão, só é difícil Ok, vamos lá O carro está frio É o seguinte, vamos levar o GTR R34 também pra pista, fazer algumas fotos, talvez dar um rolê e tudo mais, a gente está carregando esse carro, está tendo um pouco de dificuldade porque os bumpers são bem largos e é de fibra, então não tem muita flexibilidade. Olá! Rapaz, vocês são bruto mesmo hein, que falta pra gente colocar outro aqui e subir só, vocês querem catracar ela antes? Aham, vamos prender pra ela não se alisar, segurar o primeiro lugar né pai? Importante Bom, é isso, já vou levantar o papel lá, essa aqui faz parte dessa pra gente subir o bebezão Não tem que acelerar tu não, mas só pra tu saber e a galera do vídeo, a gente está atrasado uma hora Eu sei, com meu celular na mão, eu sei ver as horas Chegou meio que as coisas em cima da hora, mas mesmo assim estamos indo O Cotton decidiu arrumar essa roda aqui, que foi a roda que eu bati Vocês podem ver que ela está perfeita de novo Ele quis arrumar, e aí arrumamos antes de carregar o carro Então, isso acabou atrasando um pouco, mas... Tudo saco pra ir, pessoal Chegamos! Raceway Park Homem Holiday Esticada Barbados Artista ят A CIDADE NO BRASIL 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 Uau! Hop in! What's up? Still recording, uau! Não quebrou não, tá gravando ainda. Ah, f*** um pouco né? Tinha que dar um chãozinho. E aí? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Não. O que é isso? 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 Não. O que é isso? esse carro é.. comunicação, comunicação. comunicação. Com Lisão. O que são quo Processful, a치 sua está na melhor iluminação. então não consigo enxergar.... Os pontos... é meu primeiro contato, eu não fiz um dever de casa para vir printed census, até porque não que foi pra cá Johnny. A gente nem sabia o que ia acontecer aqui, né? Eu achava que era só lá e olha lá. Então tipo, eu tô na moral, sabe? Mas, é o cara que eu já tirei umas escritas daquele muro ali. Coloquei 5ª. 5ª aqui. 5ª aqui? Ah, p... Isso é bom! Mas as freitas... os freitas manuales... São muito diferentes, porque... Eu sei que eu tenho uma sensibilidade, geralmente... 100%. Principalmente nas áreas de... curtas freinagens. Tipo, longas freinagens, ok. Longas. Tchau. Tchau.